Peritos, policiais e o delegado Jorge Geraldi estiveram ontem no bairro Barranca para reconstituir um crime de tentativa de homicídio que aconteceu em 2013. A vítima, Rodinei Gonçalves, está presa e por isso os agentes prisionais tiveram também que acompanhar a reconstituição. O fato aconteceu no bairro Barranca, aqui em Araranguá, próximo ao antigo leito da BR-101. Rodinei poderia estar morto. Contra ele foi disparado um tiro, que chegou a atingir uma casa. O suposto autor do crime é Jefferson da Silva, que não participou da reconstituição, mas também está preso por diversos crimes em Criciúma. Foi o Ministério Público que solicitou a reconstituição e o juiz da vara criminal da comarca de Araranguá que autorizou. Em alguns dias saem os resultados desta reconstituição. Aqui é uma reconstituição, a reprodução simulada dos fatos a pedido do Ministério Público, é catado pelo Judiciário, onde uma vítima que há um ano atrás aproximadamente, ele foi, após discutir o seu desafeto, ele saiu caminhando em direção ao rio. No momento que ele parou numa parada de ônibus, o atirador se aproximou, fez vários disparos, não acertou a vítima porque ele acabou fugindo. E um projeto acabou acertando a casa de uma vizinha. Então, esse indivíduo está preso na cidade de Criciúma por outro motivo, foi iniciado em inquérito policial. E a gente vai fazer a reprodução, a reconstituição com base no que a vítima tem a dizer. O perito acompanha todo o procedimento, fotografa o local e depois eu encaminho o laudo pericial da reconstituição. E aí E aí E aí E aí E aí